A CIDADE NO BRASIL 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 de Deus vai se cumprir na tua vida não morrerei quando a promessa não se cumprir não desiste não e tenha fé é preciso ter fé, querido é preciso ter fé fé acreditar no impossível eu quero dizer pra todos vocês especialmente pra essa turma que tá aqui eu vejo um ministério muito lindo na vida de vocês é algo diferente não se preocupe não, tá? com a opinião de muitos que vão se levantar pra dizer não é de Deus ou não é assim ah, desquenta com isso não Deus trabalha na vida daqueles que se colocam à disposição vocês têm que se colocar à disposição começa o nome, irmão? os dois? especialmente os dois o senhor e o outro isso Fernando e Sérgio rapaz, eu tenho um amigo não me erra eu falo pra tocar o violão que tu fica apaixonado é o Jesus que Deus lindo olha gente eu não conheço vocês mas eu quero dizer mas eu quero dizer da parte do senhor pra vocês aquele que conhece vocês vai em frente, queridos sem olhar pra direita sem olhar pra esquerda faça tudo pro senhor não faça nada pra que os outros olhem nossa, que banda boa nossa, que musicalidade isso é pra músicos que ainda querem agora pra si faça pra Jesus e assim, meu filho amém? amém, ministro? amém